Vai para a manhã, vai, 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 vem Vai, 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 vem Treca, treca Ei Pera, pera, pera Aí Vem, vem, vai para a frente Vai, vem, vai Vai, vai, vai Eu não vou fazer pra vocês Eu vou pela frente, vai Eu, 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 eu Vai lá Dudu arruma o cone pra nós Vou na frente Vem 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 Trabalhinho técnico com alternação de movimento Alternação de direção O jogador faz o movimento de perna e já gira movimentando alternado Re personne Por Re Vem No Isso, ótimo Vamos embora Já vem Isso, muito bom Só seguir o trabalho adiante Está muito bom o trabalho Já gira Ótimo Bom E gás Ótimo, ótimo, muito bom E segue É no amarelo que inicia, Henrique Vamos embora E gás Ótimo E gás Ótimo, perfeito Vamos embora Trabalhando amarelo, Coutinho Isso Já sai Bom Trabalhando sempre perna Ótimo, ótimo Dei nele, João Muito bom E segue É agora de frente Isso Peito de pé Bom Muito bom E vai Vai para a bola com velocidade Vai para a bola com velocidade Chega inteiro nessa bola Muito bom Parque e show Muito bom o trabalho Muito bom Muito bom Henrique E Matheus Ótimo Rômulo Rômulo e Silas Já faz a sequência Peito de pé É, peito Muito bom Deixan Tchau 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 Muito bom o trabalho dos quatro aqui Muito bom Kim Adriano Muito bom o trabalho Obrigado Obrigado